Ah, então, eu estou aqui agora com a primeira derrota que a Uber sofreu no Brasil, que foi uma derrota em primeira instância aqui em Belo Horizonte, na 33ª Vale do Trabalho, tá certo? A ação é de um amigo meu, o Rodrigo Leonardo Silva Ferreira, e essa sentença foi proferida em 13 de fevereiro de 2017. O juiz desse caso é Márcio Toledo Gonçalves, a quem eu também cumprimento e parabenizo pela excelente construção aqui da sentença que ele fez. É um calhamaço de 50 páginas, tá? E eu vou tentar aqui rapidamente colocar aqui a decisão dele aqui, que é um negócio extraordinário, e que certamente foi utilizado pelo TRT lá de São Paulo, as desembargadoras lá. Então, esse vídeo aqui, ele vem se juntar, ele vem se juntar aos outros vídeos aí que eu já postei, que é como ganhar da Uber na Justiça, a Uber, Uber perde a ação trabalhista no Rio de Janeiro, né? A Uber perde primeira ação em segunda instância, tá certo? Então, já são aí quatro, e Uber e o universo da farsa. Então, esse vídeo aqui, ele vem corroborar para os advogados, tá? É mais ou menos assim, é dano aqui, eu tô querendo aqui tentar aqui, é me transformar num influencer, tá certo? Sendo um facilitador para futuras ações trabalhistas aí contra a Uber. Ah, eu queria esclarecer que tem gente aí na internet, tem gente aí no YouTube, tá certo? Eu tô criticando os ex-motoristas que estão acionando a Uber na Justiça. Eu faço da minha vida o que eu achar que eu devo fazer. A Uber me deve e eu estou cobrando dela na Justiça o que ela me deve. Como ela não me paga, ela insiste em não me pagar, então eu vou aqui fazendo os vídeos aqui e vamos remando e lutando da forma que dê para lutar. Agora, esses enganadores que estão sendo usados por essa plataforma maldita para poder influenciar negativamente milhares de brasileiros, tá certo? São um bando de idiotas, uns vermes, uns desinformados. Porque eu queria saber desses camaradas, se eles conhecem o software chamado Hell, que significa inferno, se eles conhecem o software chamado Grayball, se eles conhecem o software chamado Gadville. E se eles sabem, e se eles têm consciência de que isso consta em vídeo meu aí, que lá em Seara, a Uber entrou na Justiça para inibir que os motoristas lá na cidade de Seara a formassem sindicato. Então, essa plataforma maldita está usando esses vermes que agora lançaram candidatura a deputado e ainda tem a cara de pau de pedir voto ainda. Eu espero que ninguém vote nesses candidatos, nesses falsos messias. E, ademais, aqui eu faço o que eu achar que eu devo fazer e vou continuar brigando com a Uber na Justiça. Vamos lá, eu vou tentar aqui rapidamente colocar, tá? Eu fui excluído dia 15 de outubro de 2015 da plataforma, entrei com o processo em novembro. O Rodrigo foi excluído da plataforma em dezembro de 2015 e logo na sequência entrou com o processo dele. Então, vamos lá. A preliminar suscitada de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. A Uber alegou que a Justiça do Trabalho não tinha competência, a reclamada requer seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho ao argumento de que não há qualquer relação de trabalho entre ela e o reclamante. Então, ele rejeita aqui, faz as alegações dele e rejeita esse pedido absurdo da Uber. Depois, vamos lá. Protestos registrados pela Ré em virtude do indeferimento do requerimento de decretação do segredo de justiça. Ela protestou porque o juiz, ela tem essa prática maligna de pedir. Em todos os casos que eu tenho visto aí mundo afora, ela pede ao juiz a decretação do segredo de justiça. O juiz aqui disse, sem razão, a reclamada requer que o presente feito tramite sobre o segredo de justiça. Ele coloca aqui, note-se que a Ré não demonstra concretamente os riscos ou os prejuízos advindos com a visibilidade do processo. De igual modo, não se vislumbrou nos autos, nem tampouco apontou a Ré de maneira específica quaisquer documentos protegidos pela inviolabilidade prevista no marco servil da internet. Assim, mantém a decisão que indeferiu o requerimento de decretação do segredo de justiça. Ela não quer que ninguém fique sabendo, ninguém fique sabendo dos processos contra ela. Mas aqui no meu canal, todo mundo fica sabendo, porque aqui no meu canal não tem segredo de justiça. Aqui é público, tá? Eu queria aqui fazer só um parênteses aqui, porque o juiz indeferiu todos os argumentos dela nos quatro quesitos lá que compõem o Vico Empregatício. E o que foi fundamental aqui foi a testemunha, o testemunho do Charles, que também é amigo meu, amigo do Rodrigo, tá certo? E o juiz, o tempo todo, fez referências ao depoimento do Charles. Ele foi pinçando lá a fala dele, para poder registrar aqui a conclusão dele. Agora, o que foi fundamental também, tá? Eu vou colocar os processos aqui. Existem quatro ex-funcionários da Uber, que acionaram a empresa na justiça. E o juiz, então, pinçou informações desses processos, dessas pessoas. Augusto César Duarte. Então, os advogados podem entrar aí, eu vou colocar o número aí. Podem puxar, só puxar o processo aí, vou colocar o número do processo do Rodrigo aí. Vocês vão puxar, tem essas informações toda aí. Esse é Augusto César Duarte, é um ex-gerente de operações e logística da Uber. Então, a fala dele aqui foi fundamental para colaborar com a sentença do juiz. Também tem aqui Filippo Renner Araújo, ex-gerente geral. Olha bem, processando a empresa. Saad Alves de Aquino, coordenador de operações no Rio de Janeiro. O juiz citou esse rapaz aqui o tempo todo. E a senhora Iris Moreira Souza, ex-gerente de marketing. Então, foi fundamental o testemunho do Charles, tá certo? E as informações prestadas por esses quatro ex-funcionários aqui que estão processando a Uber. Então, vamos lá. Eu estou citado nesse caso aqui, porque eu tinha arrolado o Rodrigo como testemunha no meu processo. E na hora que o Rodrigo me arrolou como testemunha, que era a oportunidade que eu ia ter de falar lá, de prestar o meu testemunho, nesse processo aqui do Rodrigo, eu dentro da sala de audiência, aí o que é que os advogados fizeram? Pediram para indeferir a minha fala, para não deixar que eu falasse, me manifestasse, alegando troca de favores. Então, protestos registrados pelo autor em virtude do deferimento da contradita da testemunha Wagner Martins de Oliveira, e do indeferimento de sua oitiva na condição de informante. Então, ele alegou troca de favores aqui, colocou até aqui um parágrafo aqui do TST, a súmula 357, e tererê, tarará, tererê, tarará. Então, eu não pude, infelizmente, eu não pude testemunhar para o Rodrigo, lamentavelmente. Protestos registrados pela ré em virtude do indeferimento da contradita da testemunha do Sr. Charles Soares Figueiredo. Eles queriam também impugnar a fala do Charles, e o juiz não concordou e indeferiu. Agora é o seguinte, tem um camarada, tá? O nome dele está aí, eu não vou citar o nome dele aqui, tá certo? Esse sujeito é um traíra, tá? Um mentiroso safado, tá? O nome dele está aí, e esse protesto registrado pelo autor em virtude do indeferimento da contradita da testemunha. Esse camarada mentiu o tempo todo lá, na hora de prestar o testemunho dele. E no final aqui, eu vou colocar o que o juiz aprontou com ele, que até a Polícia Federal colocou na cola dele. Então, atento a todas as peculiaridades da oitiva, percebeu-se que o depoente não estava totalmente comprometido com a verdade, o que será objeto de consideração em momento oportuno dessa decisão, que é lá no final lá. Esse sujeito aqui foi lá para falar mentira lá, né? Está recebendo, certamente recebendo uns trocados da Uber, esse traíra maldito, né? E foi lá para tentar induzir o juiz ao erro. Tudo bem. O depoimento prestado pela testemunha, fulano de tal, revelou-se totalmente imprestável. Por quê? Constituído de declarações inverossímeis, no claro intuito de favorecer as alegações da defesa. Então, foi uma das razões aqui, porque ela se lascou nesse processo aqui, a Uber. Diante de tantas inverdades, só resta ao juízo destituir todo o valor probatório, fundamento pelo qual não considerarei tal depoimento como meio de prova da ré. Relação jurídica entre o autor e ré, vínculo de emprego. Então, ele vem discorrendo aqui, o negócio é bem longo, mas eu vou tentar ler rapidamente alguns pontos aqui que eu destaco como importantes. A presente lide examina a chamada Uberização das Relações Laborais, fenômeno que descreve a emergência de um novo padrão de organização do trabalho a partir dos avanços da tecnologia. Assim, há de que se comprometer o presente conflito, segundo os traços de contemporaneidade que marca a utilização das tecnologias disruptivas no desdobramento da relação capital-trabalho. Então, aqui ele foi falando do Fordismo, depois ele foi falando do Toyotismo, que eu falei lá no vídeo anterior. Então, assim, é muito extenso isso aqui e é um negócio muito profundo. Agora estamos diante de novo modelo de organização do trabalho, tecnologia disruptiva, essa evolução que foi citada lá, que eu citei lá, essa evolução nas empresas leva o estudo para que se chegue a conclusões e o aprimoramento das relações de trabalho. Então, aqui estão falando da quarta revolução industrial, Uberização, muito embora ainda se encontre em nichos específicos de mercado, tem potencial de se generalizar para todos os setores de atividade econômica. Tentativa de autonomização dos contratos de trabalho e na utilização de inovações disruptivas nas formas de produção. Então, da máquina, a vapor, a inteligência artificial, não podemos ignorar a importância dos avanços tecnológicos na evolução das relações laborais, que eu citei lá no vídeo anterior. Direito do trabalho como um conjunto de normas construtoras de uma mediação no âmbito do capitalismo que tem como objetivo constituir uma regulação do mercado de trabalho de forma a preservar um patamar civilizatório mínimo por meio da aplicação de princípios, direitos fundamentais e estruturas normativas que visam manter a dignidade do trabalhador. Então, fala aqui do empregado, segundo a CLT, empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob dependência deste mediante salário. Então, aqui ele vem falar aqui da pessoalidade, eventualidade, onerosidade e subordinação. Vou falar rapidamente aqui de pessoalidade. Neste diapazão, o depoimento da testemunha do Sr. Charles é absolutamente revelador quanto à presença desse pressuposto ao demonstrar que a reclamada exige prévio cadastro pessoal de cada um dos pretensos motoristas. Então, cada motorista tem que ter o seu cadastro individual. e apresentar documento de atestado, papapá, papapá. Como se vê, a reclamada escolhia minuciosamente quem poderia integrar ou não os seus quadros. Porque ele falou lá, o Charles falou lá que tinha reunião, tal, treinamento, porque depois ele falou aqui várias vezes de treinamento aqui. O próximo vídeo eu quero falar de treinamento e capacitação, porque isso aqui é um grande equívoco. Então, ele vem discorrendo aqui. E aí, no final aqui, assim, da mesma forma que na maioria das vezes, não podemos escolher qual cozinheiro irá preparar nosso prato em um restaurante ou qual vendedor irá nos atender em uma loja de sapatos. Não é dado ao usuário do aplicativo indicar qual motorista o transportará. Por tudo isso, restou configurado o elemento da pessoalidade. A questão da pessoalidade aqui ficou sacramentada. onerosidade, quem paga, quem recebe. Eu falei no vídeo anterior lá que esse Travis Kalanick é um canalha de falar que o motorista contrata a Uber. É um safado mentiroso. A afirmação da reclamada, olha bem o que o juiz colocou, de que era o reclamante, o motorista, enquanto contratante, que a remunerava pela utilização da plataforma digital, não se sustenta à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma por afrontar cabalmente a realidade dos fatos. Então, ele está aqui desmentindo a Uber. Quem falar que o motorista que contrata e remunera a Uber? Exatamente o contrário, o motorista é empregado da Uber. Nesse sentido, é o depoimento do senhor Saad Alves de Aquino, ex-coordenador de operações da RENOS autos tal, que eu vou colocar o número aí. Aqui, ele foi lá no site eletrônico da Uber, e essa plataforma maldita está construindo prova contra si própria. Por fim, no sítio eletrônico da plataforma, demonstra que a reclamada remunera seus motoristas, ainda que a viagem seja gratuita ao usuário. Então, tem uma parte aqui que ele tirou lá do Uber Driver, Uber Driver, resource, pagamentos em dinheiro e tal, que quando dá o desconto para o cliente, ele dá o desconto para o cliente, mas remunera o motorista, porque quem está dando desconto é ela, não é o motorista. Então, com relação aos pagamentos, isso demonstra que a reclamada não apenas faz a intermediação dos negócios entre passageiros e condutores, mas, ao contrário, recebe por cada serviço realizado e, posteriormente, paga o trabalhador. Não resta dúvida, nesse cenário, que a roupagem utilizada pela REN, para a tentativa de afastar o pressuposto da onerosidade, não tem qualquer amparo fático. Então, ele fala que a onerosidade, quando o motorista faz a inscrição na plataforma, ele está com intenção e, quer dizer, ele pretende ter algum ganho. Essa expectativa de ganho é chamada de onerosidade subjetiva. E quando ele recebia o dinheiro de fato, é onerosidade objetiva. Não eventualidade. Aí ele fala, ah, dirige quando ele quer, trabalha quando ele quer. Aí lá, as embargadoras falaram assim, olha, se fosse para ele trabalhar quando ele quisesse, então, para que contratar um funcionário que você não sabe quando ele vem trabalhar? Então, os motoristas cadastrados no aplicativo da REN atendem a demanda intermitente de serviço de transporte. Confirma que o autor se ativou de forma habitual entre março de 2015 e abril de 2016. Então, no período que ele esteve lá, ele esteve lá diariamente trabalhando na plataforma. Então, não tem nada de eventualidade. Aí ele vem passando aqui, deixa eu passar as folhas aqui, porque é muita coisa. Além disso, se fosse apenas uma empresa de tecnologia, porque ela alega que é empresa de tecnologia, não faria sentido os robustos investimentos em carros autônomos. Como ela está investindo lá no carro sem motorista, que eu já coloquei em vários vídeos aí, tá certo? Ano que vem eles já vão terminar esse projeto lá, e graças a Deus, se Deus quiser, a Uber vai ficar para trás nisso. Então, isso aqui demonstra que o negócio dela principal é transporte passageiro. Ele citou aqui o Tribunal do Reino Unido, o Employment Tribunal de Londres, e aí ele pensou lá, questões lá que foram decididas contra a Uber, a favor do vigo empregatício lá no Reino Unido. A subordinação, aqui ele fala de subordinação clássica, objetiva e estrutural. É extenso isso aqui? A reclamada realizava verdadeiro treinamento pessoal. Então, a questão do treinamento aqui, depois eu vou falar sobre isso. Aí, ele coloca aqui, depois aqui, uma fala aqui da Iris Moreira Souza, ex-gerente de marketing da Ré, falando aqui que a empresa dava treinamento para os motoristas. Tá, então essa parte aqui terminou. Agora eu vou passar para a outra parte aqui. O ex-coordenador de operações da empresa, Saad Alves de Aquino, em depoimento do Ministério Público do Trabalho, na primeira região, explicou minuciosamente como funcionava as suspensões e afastamentos. Então, ele coloca aqui que nota entre 4.4 e 4.7, ele seria extinto aqui, receber punição e tal. Então, aqui fala do controle automatizado. Resumindo, os algoritmos de controle não só dispensavam os trabalhadores que não obtinham a classificação desejada pela empresa, como também eram responsáveis por obstar o trabalho daqueles que recusavam o acionamento. Então, teve um idiota aí que entrou aí e falou que eu fui humilhado pela Uber. Quer dizer, para mim, eu dei graças a Deus de ter saído dessa plataforma maldida e cessaram-se os meus prejuízos. Eu estava na plataforma Black, eu rodava 2,20 o KM. Hoje, eles estão rodando a 1,50. Então, eu fui excluído por um maldito algoritmo. E graças a Deus que eu fui excluído. E assim, entramos nesse admirável mundo novo no qual os atos humanos de exteriorização do poder diretivo e fiscalizatório não mais se fazem necessários e são substituídos por combinações algoritmas, reclamando, consequentemente, novas dimensões teóricas e atualizações do direito do trabalho. Então, esse documento aqui é exatamente isso. Está tentando atualizar o direito do trabalho, está certo? E sendo incorporado por essas tecnologias disruptivas. O mundo mudou e o direito do trabalho precisará perceber toda a dimensão de sua aplicabilidade e atualidade. Na era da eficiência cibernética, é preciso se atentar que o poder empregatício também se manifesta por programação de sistemas, algoritmos e redes. Eu falei lá, isso aqui é uma tecnologia disruptiva. A tecnologia disruptiva é aquilo que rompe com o velho e cria o novo. Então, cria-se o novo, não há presença do gerente. A subordinação aqui é feita por algoritmos. Aí ele fala que, ele cita o filósofo utilitarista, utilitarista, perdão, Jeremy Bentham. Ele cita aqui uma filósofa, Hannah Arendt. Então, é muito extenso, muito profundo, não dá para ler tudo. Assim, resta evidenciado o quadro de exploração de mão de obra barata, que não se coaduna com as normas do nosso ordenamento jurídico, cabendo, pois, ao direito do trabalho, o controle civilizatório para a proteção social dos trabalhadores e, por via de consequência, da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República. O que se extrai desses autos, em especial do teor da defesa, é que, por meio de um marketing engenhoso, a Ré se apresenta como um fenômeno da economia compartilhada, em que seus parceiros usam a plataforma para benefícios individualizados de forma independente e autônomo. Tem uma questão aqui, que foi aqui um documento do Ministério Público do Trabalho, que investigou lá, que a Uber tinha 105 empregados. Desses 105, 24 ocupavam o posto de gerência de marketing. 25%. Agora você pensa bem. Então, fala aqui que a Uber é fundamentalmente uma empresa de marketing, porém, afastado esse véu de propaganda, o que desponta é uma tentativa agressiva de maximização de lucros por meio da precarização do trabalho humano. Então, vem com esse papo aqui, você vê que ela é empresa de marketing e que fica tentando engalobar as pessoas e fica todo mundo abestalhado e abobalhado com essa plataforma maldita aí. E eu até cunhei a expressão lá, masturbação digital, que fica todo mundo agora na rua aí, nessa masturbação, tá certo? Para chamar o carro. Então, você veja bem, a sociologia tem usado a expressão post-truth, que é pós-verdade, para designar os processos contemporâneos de moldagem da opinião pública. Situações nas quais os apelos emocionais e o universo dos afetos manipulados pelas apuradíssimas técnicas de marketing constituem-se como verdades e passam a ter mais influência e confiabilidade do que o mundo da realidade dos fatos objetivamente considerados. Então, fica todo mundo embasbacado aí por causa dessa, de chamar e ver o carro chegando. Então, a essência é uma empresa privada com objetivo de lucro, intenso volume de investimento. Como ficou demonstrado de forma exaustiva, todos os elementos fáticos, jurídicos, caracterizados de relação de emprego, restaram presentes. Tá? Então, só para concluir aqui, porque o vídeo já está com 22 minutos, eu já vou lá no final, lá, no que ele falou aqui da testemunha. Ele deu a sentença favorável ao Rodrigo aqui, e, enfim, mandou assinar a carteira, pagar a hora extra e tal, e tal, e tal. Então, outra coisa que é importante frisar aqui, não pode ter preocupação com o tempo de vídeo aí, porque não dá. ressarcimento das despesas com combustível, balas e água. Tá? O Rodrigo pediu isso aqui, e aí ele deu aqui, ele condenou aqui, deixa eu ver aqui, por todo exposto, defira o pedido de condenação da ré ao reembolso de R$ 2.100,00 mensais por todo o contrato de trabalho. que aí o Rodrigo pediu aqui, negócio de água e bala lá, o juiz, então, definiu esse pedido aqui e condenou a ré aqui pagar R$ 2.000,00. Então, você veja bem que nessa questão, por todo exposto, defira o pedido de condenação da ré ao reembolso de R$ 2.100,00 mensais por todo o contrato de trabalho. Então, você veja bem aqui, tem um caso aqui que quando a empresa pede o funcionário para viajar, a empresa vai pagar ele, quando ele vai usar o carro dele, vai pagar o combustível e vai pagar um X% lá por ele estar usando o carro dele, que seria a depreciação e o uso do veículo. Tá? Ele, o Rodrigo pediu danos morais, ele negou, ele negou danos morais. E vamos lá, testemunha da UBA. O depoimento da testemunha, o senhor fulano de tal, foi marcado pela contradição de suas declarações. Esse vagabundo, afirmou aqui, olha bem, a testemunha conscientemente alterou a verdade dos fatos, porque o juiz certamente já tinha andado de Uber, os familiares certamente já estavam andando de Uber, ele foi pesquisando o assunto e aí viu que o rapaz estava mentindo lá. Quem define o preço da viagem é o motorista. Olha bem, ele falou que quem define o preço da viagem é o motorista e não é a Uber. Olha que esse canalha teve a cara de pau de comparecer a um tribunal para poder dar uma declaração dessa. Que a Uber não determinava nenhum tipo de comodidade para o passageiro. Que não há obrigatoriedade de água mineral no carro. Que veio para a audiência e não ofereceram água. Quer dizer, ele disse que não precisava de água, que o motorista não é obrigado a ter água e não ter bala no carro. Idiota, mentiroso, safado. Aí, e que uma sucessão de avaliações negativas não ocasiona nenhuma consequência para o motorista. Então, você pode ter nota aí de 2.0, 3.0, 4.0, que você continua trabalhando e que você não é punido. Mentiroso. Por tais razões, comportamentos como a referida testemunha devem ser repudiados pelo poder judiciário, porque se mostram incoerentes com os princípios que norteiam a boa fé e a lealdade processual. Então, a conduta antijurídica que ele multou esse idiota em 2.000 reais, tá certo? Em favor do autor, em favor do Rodrigo. E colocou para finalizar aqui, notifiquem-se o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para que apurem e adotem as medidas cabíveis em face de eventuais crimes de falso testemunho. Então, é isso aí. O meu nome é Wagner Oliveira. Se você puder, inscreva-se no meu canal. Muito obrigado.